Pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aí no canal da Marcia Barbosa aí. Um desodorante em creme transpirante, pessoal, excelente pra eliminar o dor forte. Vocês vão adorar essa receita. E quando vocês verem passo a passo aí, vocês vão fazer e vão comentar aí, porque esse creminho aqui é simples, mas ele tem um grande poder de eliminar o dor aí das axilas, tá bom? Segue o vídeo aí que vai tá passo a passo pra vocês. Mais uma novidade no canal da Marcia Barbosa aí, com a graça de Deus aí. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos fazer um desodorante, né, em creme, tá bom? Antialérgico. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. Vocês vão gostar e vocês vão querer fazer aí também. Então, aqui eu tenho um vidrinho, tá, gente? Esse vidrinho é aquele que a gente compra um negócio de sopinha, eu esterilizei ele, tá? Aí a gente vai usar, gente, uma colher desse polvilho aqui, ó. Tá? A gente vai usar uma colher aqui, ó, pra vocês verem. Vocês vão usar uma colher de sobremesa de bicarbonato de sódio, assim mais ou menos. Aqui, pessoal, é manteiga de cacau líquida. Ela vem a bolinha aqui, você empurra ela com a faca, né? E você vai colocar aqui o nosso... a nossa manteiga aqui, gente. Nesse pozinho aqui, tá? Essa manteiga aqui, gente, de cacau, ela vende na farmácia, gente. E você vem aqui, ó. É um desodorante em creme, gente. É um desodorante anti-alérgico, muito bom. Aí, se vocês quiserem um cheirinho, gente, eu só posso usar esse creme aqui, né? Eu tenho tireoide, gente, então, minha pele fica muito ressecada. Então, eu só posso usar esse creme aqui. Aí, se você quiser pra dar um cheirinho, vocês podem estar acrescentando um pouquinho. Se você não tem problema nenhum, gente, de usar esse tipo de creme, você pode colocar. Não tem problema nenhum. Eu não coloco, gente, outros cremes, porque eu não posso. Eu vou desmanchar aqui, pessoal. Ficou uma pastinha, ó. Vocês podem ver, ó, um creminho, tá? Ele ficou, ó, nessa consistência aqui, ó. Tá vendo? Ele ficou uma massinha bem macia, ó. Aí, você passa, né, nas axilas lá. Não precisa passar muito, tá bom, gente, ó. Ele fica assim, tá bom? E é muito bom, pessoal. É muito bom. Você pode estar fazendo aí, tá? Ele não irrita a pele, não, gente. Ele não irrita, entendeu? Porque eu uso esse creme aqui, né? Só uso um pouquinho mesmo, gente. E a manteiga de cacau também, que é uma... Ela hidrata, né, os lábios. Então, ela também hidrata a nossa axila também, tá bom? Muito bom. Todo mundo sabe que quem tem problema, assim, de cheiro muito forte, né? É melhor você usar uma coisa com cheiro bem fraquinho, tá bom? Que aí, ele vai melhorando o odor, tá bom? Porque se você tem um cheiro forte, você usa um desodorante transpirante forte. Então, você imagina, né? Vai juntar o desodorante com o cheiro, né? Do suor. Aí, não vai dar certo, né? Então, quanto menos natural a gente usar, é melhor, tá bom? Eu sempre faço aqui, pessoal. Gosto bastante. Entendeu? Nunca tive problema nenhum. Pelo contrário, melhorou bastante, né? Ele suporta o dia inteiro, tá? Você pode passar e ficar o dia inteiro, que ele aguenta, tá bom, pessoal? Então, espero que vocês gostem dessa receitinha aí, tá bom? Mais uma receitinha no canal da Marcia Barbosa aí. Espero que eu esteja ajudando vocês aí de uma forma, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. E não se esqueça de continuar compartilhando aí. Se inscrever no nosso canal, tá bom? Um grande abraço pra vocês e fique com Deus.